As assinaturas da parceria de colaboração técnica para a construção do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu aconteceram durante a quarta-feira, pelo governador do Paraná e pelo presidente do Centro Cultural Francês. Hoje é um dia muito importante para o Paraná, para a cultura do Paraná, para a cultura de Foz do Iguaçu, mas muito importante para a cultura brasileira, porque nós estamos falando hoje dos maiores projetos da América do Sul, que é o Centro Pompidou, Jorge Pompidou, que é um dos maiores museus do planeta, que fica na França e que não tinha nenhuma das suas sedes em um país das Américas. É a primeira sede que nós estamos lançando no hemisfério sul do planeta. E para nós é um motivo de muita alegria, primeiro, porque é um investimento na cultura que vai transformar Foz do Iguaçu e o Paraná, vai colocar o Paraná no circuito mundial dos grandes museus do planeta. Segundo, que também tem um fortalecimento do turismo de Foz do Iguaçu, que é o nosso cartão de visita do turismo paranaense, do turismo brasileiro, Foz do Iguaçu, que já é o segundo destino de turista estrangeiro no Brasil. E também, além disso, Foz do Iguaçu foi eleita entre os cinco melhores destinos da América do Sul. A parceria prevê que o projeto do museu seja feito baseado em conceitos definidos pela instituição francesa. Aqui tem a contratação do arquiteto paraguaio, que é o Benitz, Solano Benitz, que é um dos maiores do mundo, foi premiado já mundialmente, está entre os maiores arquitetos do mundo. Tem a parceria com a empresa CCR, que é hoje a concessionária dos aeroportos aqui de Foz do Iguaçu e de outros aeroportos no Paraná, que está fazendo investimento, parceria do governo e do estado, mais de 300 milhões de investimentos. E também tem hoje esse espaço, que é a doação do terreno, onde vai ser construído esse museu, que automaticamente também vai ser um museu para atrair mais turista, mas também vai dar oportunidade para os jovens da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, poderem também ter o contato com a arte, conhecendo um dos maiores museus, já que nós temos um programa chamado Partiu Museu, que leva as crianças da Escola Pública do Estado para conhecer os museus do Paraná. As tratativas para a instalação do museu no Paraná iniciaram em 2020 e foram avançando ano a ano. A previsão é que a unidade seja aberta ao público até 2026. São dois anos de negociação de protocolos e o que nós temos hoje é assinatura por parte da Paraná Projetos com o arquiteto Solano Benitz, que agora já estava trabalhando esse processo e irá agora entregar os projetos executivos. E a nossa expectativa é que até janeiro a gente tenha condições de concluir todo esse procedimento arquitetônico de engenharia e possivelmente em março, abril do ano que vem, tenhamos condições de colocar a licitação na praça. É uma grande obra, nós estamos falando de mais de 200 milhões de reais, uma obra de impacto. E o que nós costumamos dizer é que é essa tríplice, né? Itaipu, cataratas e agora um farol do saber, um farol do conhecimento com o Centro Pompidu, que é o mais importante centro de arte contemporânea do mundo. É um museu que vai ser construído com o DNA nosso. É uma parceria de uma instituição que é consolidada internacionalmente com a nossa cultura regional. O terreno que abrigará o futuro edifício do museu está localizado ao lado do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A ideia é que a programação do museu seja formada por peças de artistas latino-americanos e também da sede do museu em Paris, que conta com uma coleção de importantes nomes da arte moderna e contemporânea europeia. O presidente do Centro Pompidu disse que uma das questões mais importantes hoje em dia é a relação entre a natureza e a cultura e ressaltou a parceria para a construção da unidade no Paraná. O Centro Pompidu se lançou numa aventura que o Estado do Paraná fez essa proposta de criar esse museu nesse ambiente, nessa localidade, então a partir de um projeto excepcional do arquiteto Solano Benitti, nós estamos muito felizes em fazer essa parceria com o Estado do Paraná e é uma ocasião também muito importante para que o Centro Pompidu possa se reinventar. E se o Centro Pompidu tiver realmente que ter uma parceria na América Latina, ele está convencido de que não haveria um outro local melhor do que Foz do Iguaçu no Estado do Paraná. Não pode vir que a Foz do Iguaçu.